Bom, agora, essa música que eu vou cantar agora é nova, inédita. A minha é do Vitor Martins. É uma música meio diabólica. E vocês vão sacar pela letra que seria maravilhoso ver essa música, o pessoal cantando no carnaval. Maravilhoso. Você se fez meu guia. Protege, desarma, faz de mim o que quer nessas garras, meu demônio de guarda. Você se fez meu guia. Protege, desarma, faz de mim o que quer nessas garras, meu demônio de guarda. Você vigia meus sonhos, me dá cachaça e as noites de orgia. Você me dá preguiça, me dá conversa, vadia de esquina. Pra depois me jogar, a polícia por cima. Você se fez meu guia. Protege, desarma, faz de mim o que quer nessas garras, meu demônio de guarda. Você me quer sua imagem, me faz tinhoso e da noite pro dia. Me abre todas as portas, me tenta, me assanha e me alucina. Pra depois me jogar os cachorros em si. Teve, desarma, faz de mim o que quer nessas garras, meu demônio de guarda. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.